Vida de manhã, sai da boca pra eu assistir a mim Me esperando pra te ver sorrir Pra poder se vir Mesmo que hoje vai ter todo o sol Esqueci o que pode ser sobre o céu Entendeu? Vou aguentar a vida de manhã Legal Não desista de quem desistiu Do amor que move tudo aqui Jogue bola, cante uma canção Aperte a minha mão Quero um pé de escuro ao ideal Saiba que é preciso amar você Não esqueça que estarei Não Boa Boa As luzes Eu pergunto Eu espero Me levar Me passar Me perdi Eu 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 perdi Então entra a escuridão E corra Azul Vermelho Vermelho Espera a vida Vai passar E o tempo Está Pensamento Azul Vermelho Vermelho Espera a vida Vai passar E o tempo está Pensamento Valeu, obrigado!